Música Salve, salve galera aqui com o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Estou trazendo novamente Dragon Ball FighterZ para o canal, isso mesmo Faz tempo que eu não trago Dragon Ball e estou querendo trazer as DLCs novas Aqui apresentar todos os personagens E vamos tentar trazer alguns personagens para vocês Fazer alguma série de vídeos mostrando os personagens E hoje vamos jogar com a última DLC que teve Que foi o Goku do Dragon Ball GT E o Janeba E vamos pegar mais um aqui para complementar, deixa eu ver Ah, vou pegar o... o Hit, o Hit Vamos de Hit E vamos ver o que nos espera, rapaziada Vamos ver o que nos espera aqui E vamos ver aqui onde pisa... Aleatório Boa, vamos lá, vamos lutar, vamos lutar Então vamos lutar Vamos lá, vamos lutar contra Kid Buu, Nappa e Jiren, velho Vamos aqui E a música Dragon Ball Super, ta hora Bem aí, vamos lá... o Hit, que pronto o Hit Ai, ai, deu ruim, deu ruim. Vamos carregar. Vamos soltar um especial. Esse aqui é o Kamehameha. Ah, caramba, mano. Isso depende tudo. Boa, aí nem deu especial. Meu Deus do céu, joga muito, joga muito. Boa. Nossa, já? Caramba. Aí, eu fui pra cima. Vou pra cima. Boa. Boa. Toma, peguei, peguei, peguei. Imenda, 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 imenda. Ah, o Imenda especial não saiu. Boa, peguei, peguei, peguei. Imenda, imenda, boa. Toma. Estamos muito bem, velho. Lá veio direita. Toma. Ai, ele pegou. O especial dele que me pegou. Vamos trocar, velho. Ai, eu não. Toma aí, velho. É ignorante, mano. Eu não. Peguei. Oya. Não, 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 não. Meu especial. Peguei meu especial. Muito bom. Dianneba Ai, caramba Não deu nem pro cheiro, velho Vamos testar o Dianneba na próxima luta, velho Porque não deu nem pro cheiro Mano, o designer do Dianneba Pra quem não conhece o Dianneba é do filme do Dragon Ball Batalha em dois mundos E os inimigos fogem tudo do outro mundo E é onde surge a primeira fusão Onde a gente vê o Godita pela primeira vez É no filme do Dianneba, velho Goku e Vegeta se fundem no Godita Pela primeira vez nesse É nesse filme Então vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Peguei, peguei E eu vou pra frente Errei Peguei, peguei Peguei, peguei Peguei, peguei Peguei, peguei Ficou pensando na verdade Aí eu dou um pinho na minha cabeça! Coge! Vamos! Não! É difícil mesmo. Você sabe se você quiser fazer oürosão! Eu não consigo conseguir isso! Agora eu vou te derrotar! Me cuide! Não! Isso! Isso! E aí, droga. Foi especial? Errei. Peguei, peguei, peguei. Estou quase. Nossa, velho. Caramba, mano. Derrotou, velho. Vamos, Janeva. Não ligo, não. Peguei. Caramba, mano. Olha ele, velho. Foi especial? Errei o especial. Mano, é muita informação, velho. Uma coisa especial do Minho, mano. Nossa, ele fugou pra caramba, mano. Peguei. Toma. Nossa, olha essa, esse golpe cai de espada. Sai, calma aí. Travém. Peguei o meu especial. Boa. Nossa, velho. Nossa, mano. Carregado isso aqui, velho. Peguei. 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 Caramba, difícil, hein, velho. Difícil. Boa, vamos mais uma aqui. E agora... Goku do GT, Gohan, Adulto e Piccolo. Vamos lá. Vamos tentar soltar o outro especial do... Do Goku do Dragon Ball GT. Ele tem mais um secreto, que é que ele se transforma em Super Saiyan 4. Mas pra isso eu tenho que ser o último personagem vivo. Vou deixar ele carregar, não. No próximo. Boa. Ai, caramba, go. Go, 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 go. Peguei. Errei, mano. De novo. De nada. Boa, derrotei. Porque não derrei, mas derrotei. Vou tentar pegar o Gohan, velho. Agora, peguei. Boa. Ah, velho. Que mancada. Peguei. Cai também, também, hein. Tô louco. Que apelão, mano. Nossa, velho. Para. Errei. Boa. Que apelão, hein, mano. Ai, caramba. Não, não, não. Peguei. Não, não, não. Meu especial. Nossa, é muito legal o especial dele, velho. O especial dele é muito bom, mano. Eu vou encerrar com o especial do Heave, velho. Entre. Ai, caramba. Você pode se ganhar. Se você gostar do Heave. O do Heave é muito legal, mano. O ouro. O engorda. Destructivo. Sabe. Continua. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo, velho. Vamos só mais uma aqui antes de encerrar o vídeo. Não foi pior. Não foi, velho. É muito bom. Vamos mais uma aqui antes de encerrar o vídeo, rapaziada. Tá muito bom. Onde vocês querem que eu traga essas lutas aleatórias aqui, velho? Beleza, finalizamos, ganhamos um com ele. Vamos escolher outros personagens aqui. Ok, vamos lá. Agora vamos com o Goku normal. Vegeta normal. E o irmão do Frieza, o Cooler. Vamos lá. Vamos fazer só algumas lutas aqui, aleatórias mesmo. Eita, já começou o tempo. O Zamasu, o Fujin fundido, o Tenshihan e o Majin Buu. A fusão do Zamasu e o Goku Black. Vamos lá. Vamos tentar soltar o Jinkidama aqui nele. Vamos, baby. Errei, errei. O Zamasu é muito rápido, velho. Ai, ai, ai. Ai, ai, quando eu saí da defesa. Nossa, velho. O Zamasu é muito forte. O Zamasu é feio. Vamos lá, velho. Nossa, mano. É muito apelão, velho. Nossa, luta dele. Eu não fazia nada. Peguei. Ele está espetivo. Nossa, mano. O Zamasu é feio. O Zamasu é muito forte. Vai, vai, vai. É mais mais bom. Ele vai jogar no nosso. É mais vermelho, vai jogar no nosso. Fiquei no nosso. Minha olha o tranqüência. Viver a bola de rádio, Uf... Minha olha! Quais você ficar aqui? R$$$$$$? Toma velho Calma Toma Não Especial dele Arregacei velho, arregacei mano Você é louco velho, bem-vindica Ai nossa, já entrei nesse botão Jinkidama Jinkidama Ação Lá Jinkidama Alguém É Jinkidama Não, acreditou, acreditou Aê, caiu Boa rapaziada Esse é o vídeo que eu queria trazer pra vocês Se vocês quiserem que eu traga mais lutas em Dragon Ball FighterZ Só deixar nos comentários, eu vou ficando por aqui Muito obrigado por tudo, valeu, tamo junto falando Fui!